Música Olhar para o reino de Deus Em situação, olhar para o reino de Deus Ele encherá o vosso coração Olhar para o reino de Deus Olhar para o reino de Deus Olhar para o reino de Deus Todos faremos para o reino de Deus Olhar para o reino de Deus Se estais cansados e sem mais de dor Olhar para o reino de Deus Ele nos quer dar seu divino amor Olhar para o reino de Deus 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 Se na vossa cena, sombras vem caí Olhar para o reino de Deus Ele nos abraça Olhar para o reino de Deus 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 Olhar para o reino de Deus